Estamos no município de Caridade, aqui ao nosso lado está o vereador e presidente da Câmara Municipal, que é o Laurinho. Laurinho, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da casa, iniciando a entrevista, como você comenta, Laurinho, a união entre os poderes aqui, principalmente Câmara e Prefeitura. Estão trabalhando juntos, unidos, em harmonia, presidente? É, primeiro, né, é um prazer, uma satisfação estar participando do programa Portal Imprensa. Graças a Deus, a nossa Câmara, ela tem essa harmonia, tem a dificuldade, não adianta dizer que não tem, mas eu tenho cobrado sempre da prefeita e dos meus colegas me cobrem, eu cobro a ela, da nossa sintonia. O que é essa sintonia? Quando a gente manda o nosso requerimento, que é a maior ferramenta de um vereador, é um requerimento. Quando a gente manda o requerimento, ela manda a resposta, se fez, se vai fazer, por que não fez, quando poderá fazer. Mas, graças a Deus, o meu mandato se iniciou em janeiro de 2017, vai terminar agora em dezembro de 2018. A nossa Câmara, eu acredito que nos cinquenta e poucos anos de amantipação política, nunca teve tão em paz e tão moralizada como ela se encontra agora, apesar de sermos seis situações e cinco oposição. Mas eu não tenho o que dizer nem dos meus opositores e nem dos meus colegas de situação, somos todos uma família só. Temos os embates, temos os debates, o clima esquenta lá naquela hora, mas o que impera é o respeito e o bem social para todo o município. Muito bem. De acordo com o regimento interno da Casa, presidente, já foi feita a eleição da próxima mesa de eleitora? Não, o nosso regimento aqui, ele é um pouco diferente, ao contrário de alguns outros municípios. A eleição da próxima mesa de eleitora, ela será em dezembro, que no caso eu, como presidente, não posso participar de uma reeleição, porque a nossa lei orgânica aqui, que é a lei municipal, ela não permite a reeleição. Então, com certeza, deverá ser outro colega ou a colega, que aqui tem uma mulher, que também já foi presidente. Mas o que eu acredito é que Deus coloque para o último biene de 2019, 2020, o que seja melhor, o que esteja mais preparado para conduzir a casa, porque não é fácil conduzir a casa, por pequeno que seja, não é fácil. Sem dúvida. A responsabilidade é muito grande. Afinal de contas, são representantes do povo, São fiscalizadores das ações do governo. Laurinho, com relação à aquisição de equipamentos, de utensílios, claro que, apesar da crise, sempre se pensa em fazer mais, trazer mais benefícios para a casa, para dar celeridade aos processos, para dar mais conforto e segurança, tanto aos parlamentares, aos funcionários, mas sobretudo para a população, que ali se desloca para assistir às sessões, enfim. Existe esse desejo, essa vontade da tua mesa? Sim, existe, como existiu dos antecessores. A nossa Câmara, por nós sermos uma cidade pequena, de pequeno porte, ela é exemplo na região, em estrutura, é uma Câmara que suporta 200 pessoas sentadas, toda climatizada, eu recebi ela em janeiro de 2017, em maio, ela passou por uma grande reforma, eu climatizei mais duas salas, todas as nossas salas são climatizadas, climatizei uma sala só para os vereadores, digitar os trabalhos dele, atender o eleitor dele e dar as entrevistas dele à imprensa, cada vereador recebeu sua chave, reformei o nosso arquivo todinho, porque o trabalho maior da Câmara é o nosso arquivo, é onde está a história todinho do nosso município. Hoje nós somos 184 municípios no estado do Ceará, eu acredito eu que eu faço um desafio, que o nosso arquivo, o nosso arquivo morro, ele está entre os três melhores e mais organizados do estado do Ceará, eu faço um desafio. Agora eu recebi em péssimas condições, eu recebi o arquivo 70%, todo no chão coberto por tijolos furados, isso eu tenho as fotos do antes e do depois, e hoje o meu arquivo se encontra 100% organizado, em toda a prateleira, secretaria por secretaria, ano por ano, e de 2012 para cá, eu contratei uma empresa, de 2012 para cá, ele já está todo digitalizado, de 2012 para cá, o nosso arquivo se encontra todo digitalizado, e a Câmara, na região ela é modelo, e eu não tenho o que falar dos meus antecessores, mas acho, acho eu e tenho certeza, que o meu dois anos marcou em duas coisas na Câmara, na questão da estrutura e na questão da moral, que moralizou, porque a Câmara daqui não era legal a sessão, e hoje é uma sessão calma, que impere o respeito moral, a ética, com os colegas e com a população. Então, parabéns, né, toda a equipe que faz a mesa diretora, parabéns aí ao presidente Laurinho, e aos demais pares que contribuem, de forma decisiva, na evolução dos trabalhos da Casa Legislativa. Algumas câmaras, Raulinho, também adotam a prática de sessões itinerantes. Essa prática tem sido, já houve aqui, ou existe esse desejo também? É, no mandato passado, há quatro anos atrás, tinha as sessões itinerantes, mas infelizmente foi retirado, não por questões políticas, mas por questões de falta de ética, porque é o que é que ela estava acontecendo aqui. Porque a sessão itinerante, por o que eu entendo, como legislador e fiscalizador do povo, a sessão itinerante, ela é o legislativo mais próximo da comunidade. Aquela pessoa lá da comunidade X, que não pode vir à sessão, a sessão vai até ela. Mas o que é que estava acontecendo? O que é que estava acontecendo? Uma meia dúzia de um grupo político, estava indo a essas sessões, usar o microfone, usar o palanque, para tentar degredir a imagem do prefeito, dos secretários, dos vereadores de situação, e com isso os vereadores entraram com o projeto e foi extinta a sessão itinerante. Mas a partir do momento, a partir do momento que alguém quiser entrar com o projeto para voltar à sessão itinerante, enquanto eu for presidente, eu sou o primeiro a aceitar. Porque o que acontecia, é porque o presidente não tinha moral. E isso não acontece no meu mandato. Graças a Deus, eu tenho um respeito com meus colegas vereadores, todos os dez, comigo onze, nove homens, dez homens e uma mulher, onze. Mas graças a Deus, eu tenho hoje um respeito, porque assim, é se respeitando que é respeitado. Sem dúvida. Então o meu mandato foi, acima de tudo, respeito, tratou eles muito bem. Agora, moral, nunca precisei chamar a polícia a casa, coisas que aconteceu no mandato passado, nunca teve uma bagunça. Então assim, a nossa sessão, ela começa a gente se abraçando, ela começa a gente em oração, termina, terminamos agora esse primeiro semestre, terminou em oração. E assim, tenho total atenção por cada vereador. quando me liga, tanto faz ser de base, como de oposição, para mim, é a mesma pessoa. Eu não trato com nenhuma indiferença, não. Bem, Laurinho, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a necessidade do respeito recíproco. Então, a Câmara está em recesso, e a previsão para o retorno dos trabalhos já está definida? Tá, o nosso recesso, ele encerra dia 3 de agosto, né, que é uma sexta-feira, a gente retorna, só que o recesso da Câmara, ele é só das sessões legislativas, a Câmara se encontra aberta, de 8 às 12, de segunda a sexta, né, e na parte da tarde, nós estamos em um período de 90 dias, a qual eu sei de, três salas da Câmara, sei de uma funcionária, nós recebemos aqui, o caminhão do Odonto SESC, que está fazendo um atendimento aqui, de quase 3 mil pessoas, com obturação, com limpeza, com extração e tudo, e a Câmara é parceira, tanto na questão da estrutura, como na questão financeira, porque não tinha a questão da água, e eu doei a água da Câmara, a água que é usada lá é da Câmara, então assim, a nossa Câmara continua aberta, é uma Câmara que recebe todo mundo, quase 90% dos eventos que acontecem aqui, tudo é na nossa Câmara, até por causa da comodidade, do ar-condicionado, é uma Câmara muito bem zelada, eu convido a todos, da imprensa, os amigos da região, que quiserem vir visitar a Câmara de Caridade, e façam a comparação com as outras, para vocês verem como a nossa é bem diferente, mas é um diferente melhor. Muito bem, Laurinho, você que é uma pessoa, apesar de jovem, mas conhece bem os problemas aqui de Caridade, então com base na sua, na sua trajetória pessoal e política, sobretudo lembrando aqui, enaltecendo a memória de Raimundinho, seu pai, sempre abnegado, dedicado às causas dos mais necessitados, o que você reivindicaria agora, de modo especial, sendo conhecedor desses problemas, ao governador Camilo Santana, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias aqui para o município? Eu acredito, companheiro, que das suas perguntas, foi a mais importante, a mais rica desse nosso debate, dessa nossa entrevista, eu clamo ao governador, que ele olhe mais pelo nosso município, na questão da geração de emprego, o nosso município, é um município pobre, eu acredito eu, que um dos mais pobres dos 184, município do estado de Ceará, se encontra Caridade, até por ser no sertão central, aqui da região do Zinhamundo, mas aqui só existe um emprego, simplesmente da prefeitura, e não tem condição, uma cidade dessa, a prefeita, prefeita nenhuma, tem como obrar milagre, de conduzir uma cidade dessa, empregando todo mundo na prefeitura, então o governador, clamo ao senhor, clamo aos deputados federais, que tiraram voto aqui, aos estaduais, que tiraram voto aqui, que tragam, até pelo amor de Deus, uma fábrica, ou duas empregos para essa cidade, porque a gente tem que dar, não é dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, então não é legal, a prefeitura está lotada, o pessoal pedindo 50, 100 reais a uma prefeita, para pagar um papel de energia, para comprar um remédio, e quem vai pedir, já dizer meu pai, está humilhado, só vai pedir quem está precisando, então assim, o que nós precisamos, é que no momento, no momento, fora a paz de Deus, a saúde, é emprego, então governador, olhe por caridade, o senhor teve uma grande maioria aqui, e com certeza governador, vai ter de novo, mas, olhe por essa cidade, traga emprego para ela, porque se o senhor trouxer emprego para a caridade, vai melhorar para a prefeita, vai melhorar para todos os vereadores, e só quem vai ganhar com isso, é o município, e no fim ganha o senhor. Muito bem, Laurinho, então, a prefeita Amanda, ela já manifestou, a disposição, de oferecer incentivos, caso, alguma indústria, alguma empresa, deseje se instalar, no território de caridade? Sim, com certeza, nós temos aqui, três galpões, que suporta, acredito eu, que suporta, de 550 a 600 empregos, todos eles são da prefeitura, estão todos estruturados, todos reformados, e a prefeita, nunca se unegou de ser parceira não, agora, eu acredito eu, que esteja faltando, uma força, um incentivo maior, do nosso governo do estado, até porque é o poder maior, então ele tem o poder, a caneta na mão, então o governador, olhe por caridade, traga emprego para cá, porque se o senhor, trouxe emprego para cá, vai diminuir o roubo, diminui a violência, diminui o sufoco, em cima da prefeitura, porque não é fácil, ser prefeito do município pobre, que nem o nosso município de caridade. Então, vamos agora solicitar, ao sistema de raio de escuta, do Palácio do Governo, que leve esta entrevista, do presidente da Câmara Municipal, que é um clamor generalizado, é um pedido plural, para que o governador, atenda, numa brevidade, tão justa, necessidade aqui, para o município de caridade. Laurinho, estamos no ano 2018, é um ano cheio de expectativas, por conta das eleições, que se aproximam. Qual a sua mensagem, em seu nome, em nome de seus pares, para esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população gloriosa, e hospitaleira, aqui do município de caridade? Sua mensagem, para um futuro melhor, um futuro mais promissor? É o que eu desejo, para os meus munícipes, é o que eu desejo, para mim, para os meus filhos, para a minha família, é que venham dias melhores, é que venham, políticos melhores, uns políticos, que tenham mais amor, ao dinheiro público, políticos, que tenham mais amor, ao ser humano, ao pobre, porque não é fácil, um município desse aqui, temos pessoas e pessoas, famílias e famílias, passando até fome, passando até fome, isso eu tenho como provar, porque sou conhecedor, nasci aqui há 35 anos, me criei aqui, ando, conheço canto a canto, pedra a pedra, então, o que eu desejo, para o ano 2018, é que venha, renovar, uma Assembleia Legislativa, com ideias novas, com políticos, que queiram, o bem estar, e o melhor, do nosso povo, que venham, os deputados federais, melhor, e que Deus, abrande o coração, muito mais ainda, do nosso futuro, governador de novo, Camilo Santana, para que ele possa, olhar mais um pouco, por caridade, e ter piedade, e dó, e gerar emprego, para esse povo, porque só tira, a caridade, do lugar ruim, que ela está, na situação financeira, se tiver emprego, se não tiver emprego, não tem como tirar.